Fala galera do canal, eu volto aqui com mais um vídeo, vamos dar a curtida da nossa série de UFC 3 Que pena ai com esse coronga vírus ai, estamos sem evento, já faz um mês A Danawati ta querendo fazer ai a ilha da luta Mas aqui eu vou fazer uma luta aqui que eu queria ver muito Que é essa daqui ó, Jorge Masvidal vs Cono de Notório Magrego Que que vocês acham se acontecesse uma luta dessa? Masvidal vem de uma sequencia ai de 3 vitórias ai, por nocaute A primeira foi em cima do Darantil, e aquela voadora, e aquela joelhada voadora em cima do Ben Askren E depois ganhou do Nate Diaz ai por interrupção médica Cono Magrego daquele jeito né, perdeu pro Khabib, não lutava muito tempo Chegou ai contra o Donald Cerrone e venceu em 40 segundos O que eu acho que não foi lá grande coisa né O Cerrone vem em uma decrescente ai, caindo de produção Mas essa luta aqui, se acontecesse ia ser a luta do dinheiro, ia ser a luta do money ai Jorge Masvidal ta com o cinturão ai de The Best Motherfucker Se o Cono vencesse né, seria da hora sentar esse cinturão Se acontecesse uma luta entre os dois mano, fica bem difícil de opinar Porque os dois estão ai na trocação, mas eu acho que o Masvidal teria uma vantagem por estar mais em atividade né Ele ta confiante ai, mas nunca se sabe Então vamos nessa, eu vou lutar aqui com Vou fazer duas lutas aqui, vou lutar primeiro com o Masvidal e depois vou fazer com o Cono Pra ver eu vou colocar aqui no difícil hein Vamos ver como a gente se sai aqui MGM Grand Island The Fight Ai sim É agora, o bicho vai pegar hein Ó Cono Calma Ui, ui, ui Muita calma Muita calma Muita calma nessa hora Testando aqui um pequeno overhand Eee, Cono defendeu ali Olha Próximo que o Masvidal vai Vai enfrentar A luta já foi até casada contra o Camaro Usma ai pelo cinturão Mas vamos ver se acontece né Estão dizendo ai que Lutas com o público só vai acontecer lá pro final de 2021 Que que vocês acham disso ai Que que vocês acham disso ai Tem que acontecer a ilha da luta Porque Quem é fã de UFC ai Canal Combate ai vai perder alguns assinantes ai Perdi o tempo ali Perdi o tempo ali mano Uh Que golpe foi aquele mano O Uuuu Pode levantar lá Pode levantar aaaah fez a fita que ia dar o golpe mas vamos na calma segurando a estamina quando a magra também não tem lá esse esse fôlego todo aaaah cê tá de brincadeira mano que esquerda foi essa levanta ei olha o jogo o jogo trava até o jogo travou mano que esse nocaute cê é louco vamos reiniciar né puta merda até o jogo travou mano quando eu jogo a sua sequencia ali vamos lá vindo 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 vai respeitando rapa que esquiva do McGregor ali tu vê lá da giratória ali que luta senhoras e senhores que luta a torcida vai ao delírio calma achei que ia entrar mas não entrou não entrou hein entrou respeita a 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 partijo notório dessa vez e tá lá acorda pra vida e o 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